Emília! Emília! Que vovó! Estudar! Emília! Vamos! Estudar! 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 Eu também vou estudar um livro e ler um pouco. Mas eu sou velha e a gente vai estudar! Que coisa chá! É! Minha borracha vovó! Você vai valer! Até acabar! Até acabar! Ai que prova ler! Acabou! Sim! Então! Acabou! E agora! Vocês! Vão! Escrever! Muitas vezes! Vão ter que! Vão ter que! Deixar! Vão! Vão! Vou pegar! Não preciso pegar! Eu vou pegar! Uma história! Tão! Vão ter que! Vão ter que! Vão ter que! Tem que taper! Vão ter que taper! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amanhã vocês vão ter uma grande... Uma grande... Visita? É. Quem vai ser? Eu não sei ainda, mas eu vou saber. Eu não gostei da voz, mas é alguma coisa... Alguma pessoa muito legal. Uma coisa eu não gostei, mas eu sou... A pessoa não é muito legal. Estudando... Vai... Estudando... Vovó, não quero mais estudar. Você tem que estudar. Mas olha, vovó, já fiz a metade. Não estava a hora de vocês acabarem. Eu sei que horas que você acaba... É isso. Estudando... 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 Buscando... Olá, quem é você? Olá, quem é você? A Cuca! 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 Olha a Cuca! Olha a música da Cuca! Olha o ralho! Olha o ralho! Vai aqui, cabeça, Cuca! Cuca! A Cuca vai sobra, gente! Vai no pé de nós! A Cuca! A Cuca vai pegar mais! Ah! É mãe! A Vickia me ajuda! A zurção traz da J secondary! Vai correr rápido! Vai correr, Minha! Vai correr rápido! A Vickia me ajuda! Tchau, tchau, tchau.